Essas mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Essas pirã tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu vira a cara e passa, 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 vai Eu vira a cara e passa, 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 vai Eu vira a cara e passa, 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 vai Rebola no meu caralho, quase quatro, quase quatro E rebola no meu caralho, rebola no meu caralho Pá de 4, pá de 4, pá de 4, pá de 4 E rebola no meu caralho Pá de 4, pá de 4 DJ Dazinho tá tocando DJ Dazinho tá tocando Essas mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Essas pirãs tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu viro a cara e passa, 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 vara Eu viro a cara e passa, 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 sis Eu viro a cara e passa, 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 sav e rebola no meu caralho pra de quatro, pra de quatro e rebola no meu Solta a porra do beat ae carai Toma na tetequinha Toma na tetequinha Tetequinha Toma na tetequinha Pá de quatro, pá de quatro, pá de quatro, pá de quatro E rebola no meu lado, no meu lado Tu tchá, tu tchá, tu tchá Tu tchá, tu tchá, tu tchá DJ Dazinho tá tocando DJ Dazinho tá tocando